Pois é, a Receita Federal tá perseguindo todo mundo aqui também, ô pastor. Se é isso, né? Se pagar imposto é ser perseguido, tá todo mundo aqui sendo perseguido. Só te explicar uma coisa, você tem que pagar imposto porque é isso que faz a gente viver em sociedade permitindo com que todos cuidem de todos. Sabe o que você deveria estar exigindo? Não é não pagar imposto. Você deveria estar exigindo que o imposto que você paga fosse um imposto que se revertesse em condições de vida melhores para os seus fiéis, por exemplo. Essa deveria ser a sua maior preocupação. Esse deveria ser o seu melhor incômodo. Seu incômodo não deveria ser não pagar imposto para a sua igreja ficar cada vez mais rica, 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 rica. A sua preocupação deveria ser o imposto que você paga se reverter numa qualidade de vida melhor para os seus fiéis para que eles pudessem ter uma vida cada vez mais digna, 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 digna. Não é perseguição da Receita, não. Isso se chama imposto e todo mundo tem que pagar. Agora vamos ver se a gente está prestes a mais uma compra de votos de Bolsonaro.